Contado a velha Signature Branco Um vinho branco que tem como base Anton Vaz, Arinto e Vionier Um Vionier que se mostra muito vivo neste pleno É um vinho cheio de fruta, fruta amarela Até leves notas de néspera É um vinho que, com o seu estágio em madeira Ganha uma complexidade extra Ganha uma cremosidade e uma untosidade Fantástica Antes da fermentação, existe uma leve maceração Que lhe dá estrutura, que lhe dá garra E isso traz um lado gastronómico e importante Para servir este vinho à mesa É um vinho que deve ser servido À temperatura de um tinto fresco Não demasiado fresco como alguns brancos Aqueles brancos chamados de esplanada É um vinho branco mais virtuoso, mais completo E, portanto, precisa de todo o carinho e cuidado Para ter a melhor performance à mesa Experimente e surpreenda-se E, portanto, precisa de todo o carinho e cuidado Para ter a melhor performance à mesa